Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Maxine, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Vai parar o mundo Vai parar o mundo agora Rapaziada, antes de começar a batalha A Tiz só vai soltar o beat Quando todo mundo tiver com a mão pro alto Vai levanta a mão Vai levanta a mão Todo mundo Vai levanta a mão Vai levanta a mão Caracuzão Olha essa plateia Você conhece o beat aí É isso, é isso Acabou, boa tarde, boa tarde Desce O mic que te carregou nessa track Você tá me devendo um Big Mac Eu sou o professor, você é só um moleque Vem, 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 pega esse flow Que o mic vai rimando, meu mano Você sabe que eu vou encaixando agora na levada Veio da paine, a poesia, é o Nemo É o primeiro Nemo que não tem uma nem morada A poesia é bela É o Nemo, Lô Santana É você, Omar e ela Vem! Porque é Omar Você sabe, mano, essa que é a improvisação Já que eu falei de senhor Omar Manda ele comida agora Uns 10 caixão Vem! Mano, você sabe que eu vou rimando Agora eu vou mandar um patrão da periferia Você vai Eu vou chutar sua bunda e você vai voltar pro carnaval da Bahia Essa é a história do anão que deschavava Anão deixava Anão deixava Mano, sabe como é que eu mato agora? Ele na improvisação Esse cara fala que me carregou na track e esse cara é mentiroso e eu que escrevi o refrão É Curitiba já matou esse cara agora Ei! Mano, percebeu que eu não se fudimore? Mano, não é Nemo, você vai apanhar e vai ficar esquecido Eu te chamo de Dory Pode pegar essa pra você, pode pegar que eu tô ao fim Yeah! Jelo que encontrando Nemo Mano, pode avisar pro Marlin Yeah! Cala, cala, cala a boca Yeah! Mano, você é otário Uh! Peixe da bota quebrada Yeah! Eu te mando pro aquário Uh! Vê se você quiser o que fazer Percebeu que agora eu te mato Porque seu verso é clichê Tá ruim pra você Não anima o baile Te matei no beat, no sonho E agora matei no freestyle Yeah! Vai, Bob Tomei cuidado quando eu chamo alguém pra cantar com você numa música, hein, velho Quando eu quero batalhar, velho, já sabe E aí, família! Barulho para cima de Michael! Jaya! 1 a 0, Jaya Luke terminou, começa a bike mais de gentice Nossa! Vai! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Roll, 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 roll Vai, 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 vai Quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer Tem que saber que é você Mano, agora eu vou pegando nesse gancho Matando aqui na batalha Vai! Percebeu, mano, que agora eu mato você, cara Cê é vacalha Uh! Você falou que é de name, meu mano Agora que eu vou falar Me encontrar no beatstrap É que eu encontrar um tubarão no mar Mano, gravidade natural Percebeu que agora eu tô na missão Na verdade você foi pra caralho Hoje o mano tá pra tubarão Ele espanta tubarão, mano Agora cê sabe que eu falo que eu vim do gueto Jaya Luke representa tanto que não é tubarão branco Eu sou tubarão preto Pô, olha como é que eu faço Tô fazendo e mato nessa batalha Cê não consegue, mano Você tenta, só que sua mente Ela se atrapalha Uai, faço uai Tá pensando, cê não sabe nada Pode tirar a batalha de rima Vira esgrima Te mata igual um peixe espada E aí, Mikezinho Mata ele Mata ele Mata ele E vem Me chamou de peixe Esse vacilão Sou peixe Sou o Oscar O espanta tubarão Pra mim você é só um prego É um prego Me chama então de tubarão Marquelo Você sabe mano Que cê não me ganha Não me ganha O beat agora Cê não acompanha Acompanha Falou da Dory Agora cê é friquês Eu sou a Dory Até te matando Embalei Eu não desmereci Eu tenho uma marca Mais de valência MC Só que meu mano Você é só bagaço Eu tô de laranja Agora o Nemo Perde pro peixe palhaço Aê Perde pro peixe palhaço No trap sabe Que você perdeu O seu espaço Laranja e amarelo Esse que é o veredito É o Minion Que vai matar o seu trap star favorito É disso que o Brasil gosta Meu Deus E aí mano Vai levanta a mão 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 Dá Deus pingado Rapaziadita Dá Deus pingado Rapaziadita Olha a swag Dá Deus swingado Roe 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 Aí ó, aham, aham, é o espontatubarão, parece mesmo, ferro. Aí, ó, 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 ele é o espontatubarão, ele é o Oscar, só que eu mato esse cara agora porque ele é medroso, espontatubarão, ele é o Oscar, fala que matou o tubarão, só que é só o mentiroso, porra, a gente, eu não sou o mentiroso, agora cê é da praia, ele me chamou de Oscar, rima com construção, então me chama de Oscar e Neymar, Você sabe que eu corri mano, você sabe, te matando, agora cê é um inseto, eu falei de engenharia, eu construo o seu caixão, me chame de arquiteto, você pode ser arquiteto, mas não rima mano, percebeu que agora J.A.L.O.K., ele veio pra te matar, você é lá, Oscar, não é o mar, tira o Oscar, você cai que nessa fase eu só te chamo de Neymar, e aí, quer ver como é que eu faço isso daqui, o self-installing mesmo mano, é pontualidade, você não consegue meu mano, não pode vir aqui, cê vai cair, não sou massageiro, então é sem massagem, não é sem massagem, Eu não sou o Neymar, você que foi traído pela Nájula Trindade, ei, 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 na moral, essa que é a fita, você que é o Neymar, sente saudade do nacional que não viveu ainda, que não viveu ainda, perdi ela, tô de rolês em canita, vai se fuder, cê não vai freestyle e só manda verso clichê, tá com a Anitta, esse que é o papel, levou o corno porque ela tava com o coivo no motel, aê, Fala, esse treco estará agora, eu vou matar, tu pego no motel, mano eu sou ágil, faço essa batalha e você termina a covo, porque percebeu que cê não consegue parceiro, cê não sabe fazer rima porque não é freestyleiro, não é covo, sabe que agora eu sou feroz, meu covo é com o microfone e eu te ganho com a voz, aê, pego trocadilha, agora que a CPTM tira esse MC do trilho, E quer dizer que o Jay Alok é covo, mano, só que percebeu que na verdade você não é MC, com cê pode ter covo, vá tomar no seu cu, me chame de offset, eu tô pegando a Cardi B, E aê, o que eu tô fazendo, cê não consegue, mano, isso que é verso de verdade, já viu como é que eu faço, é offset mesmo, te passei porque você não é o carvo, não tem criatividade, Não tem criatividade, eu vou rir, mano, você sabe que eu altero a realidade, é a Cardi B, olha aqui no fixa, só que a Cardi B falou que ele era a Cardi B, chá. E aí, Bob, o que que cê acha, Bob? Tá maluco, véi, o que que tu acha, Bob? Eu não achei porra nenhuma, mano, eu tenho que ver com a plateia, mano, vamo lá, véi. E aí? Com vocês, galera, barulho para as rimas de Joy Alok! Mike! De novo, de novo. Mike! Jaya! Fala assim, ó, grita com mão, grita com mão, grita com mão. Pede você, então, que eu vou dar uma voce, vai. Rapaziada, eu quero grito com mão pro alto, demorou? Grita e mão pra cima pra quem curtiu as rimas de Joy Alok! Olha aí, fechou? Grita e mão pra cima pra quem curtiu as rimas de Mike! O que é isso? Mike, próxima fase, palmas pro Joy Alphamira! Tudo começou em um freestyle, eu brinquei de um rocker. Hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu chilena pra cima pra longe... Hoje eu rimo pra uma boa音... É isso? Não éäm, hoje eu rim semana até hoje. Hoje eu rimo pra cima pra mais. Hoje eu rimo pra野